Bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco e estamos aqui pela primeira vez de maneira bastante emocionada com o Automobilista 2 é a versão beta que a Razer Studio disponibilizou agora pouco para os apoiadores nossa senhora que traseirada e que trânsito aqui os apoiadores do crowdfunding que eles lançaram há uns quatro anos atrás e finalmente estamos tendo acesso ao Automobilista 2 o simulador por ser um beta e por ser um dos primeiros eu vou passar um pouco o freio para frente meu carro tá bem traseiro na frenagem ali eu vou frear que nem uma jamanta na descida mas pelo menos eu vou manter o carro em linha reta ah nossa senhora o pessoal tá agressivo ali já falo da questão de configuração da corrida de gráfico etc mas só para avisar essa aqui é a versão beta tá é a primeira versão beta disponibilizada então tem bastante bug tem bastante coisa que vai melhorar muito eu acredito que a inteligência artificial por exemplo vai ficar bem melhor eu tô achando ela um pouquinho agressiva demais aqui eu setei em 50% agressividade eu não sei se é um uma quantidade ok mas enfim tá aí a dificuldade tá em 93% primeiro porque se for difícil demais eu não consigo nem andar contra os carros da inteligência artificial e se for além disso eu quero só testar as águas aqui né então não vou complicar minha vida à toa como eu disse é uma versão beta e o primeiro bug que eu achei no jogo foi que ele não reconhecia de jeito nenhum meus controles não reconhecia meu teclado meu volante não reconhecia meu câmbio nem meu pedal eu tenho o câmbio é volante e pedal da fanatec o volante é a base v1 e o pedal é o pedal v3 não tava sendo reconhecido e o meu câmbio câmbio h era o th8 rs da trustmaster que também não tava sendo reconhecido de repente eu abri fechei a steam reiniciei o computador desliguei liguei o volante aí do nada funcionou então se você tiver com esse probleminha tenta fazer isso eu tô aqui me matando para manter para manter atrás desse carro não sei se é o Thiago Camilo não sei o Thiago Camilo tava nesse carro aqui não era o esqueci o nome do cara enfim nem sei que ano que é essa estoque aqui acho que é 2017 que é o único o último que eles colocaram oficial muitas dúvidas e poucas informações como é de praxe aqui no meu canal são cinco voltinhas tá para gente testar aqui só para eu colocar um vídeozinho rápido também no canal que eu sei que muita gente vai estar procurando por vídeos do AMS 2 então estamos aí eu passei o freio para frente um pouquinho já melhorou e da parte gráfica é o jogo tem opção baixa média alta e ultra eu coloquei a opção alta e tirei alguns efeitos de pós-processamento como corpuscular rake são aqueles raios aqueles reflexos solar a bloom que é tipo uma um desfoque na câmera eu acho não sei explicar direito aí mais alguma coisinha e e porque no ultra com tudo isso ligado não tava conseguindo manter os 60 quadros por segundo eu tenho um i7 um processador a intel i7 7700k vou ver colocado para 4.8 giga mas ele não tava sendo problema problema tava sendo a minha placa de vídeo uma 1080 vanilla 1080 normalzinho é uma placa de vídeo ruim mas também não é mais a a melhor que existe então fica aí e aí óbvio que eu corro em três telas né então tem essa esse problema também eu tô regerizando um simulador aqui em 3k praticamente praticamente não em 3k eu tô com medo de acelerar porque o carro tá bem estável na na reaceleração eu não quero rodar e fazer feio para vocês que vem sempre vem aqui ver pilotagem de qualidade eu tô ficando meio para trás já enfim esse aqui é só o primeiro vídeo eu vou fazer um vídeo mais a fundo para nossa falei para mostrar os menus tudo é perceba que eu não consegui nem setar push-to-pass eu não sei nem sei nem se tem push-to-pass aqui então tá bem tá bem no começo também tanto simulador quanto a minha experiência nele aqui então esperem por mais vídeos do ams2 aqui agora ainda mais agora que eu consegui fazer funcionar né eu falei que que eu tava que eu tava com problema na configuração do controle né o meu deus nenhuma punição é eu não tô conseguindo fazer o meu câmbio borboleta ser reconhecido e o câmbio h reconhecido mas como stock car não usa câmbio h eu preferi deixar no automático porque não faz sentido usar câmbio h com esses tipos de carro aqui e ele é o câmbio é reconhecido na hora de eu setar lá as configurações dele coloco lá marcha para frente marcha para trás ele reconhece mas na hora que eu vou jogar aqui ele não ele não funciona só funcionar no câmbio h então deve ser alguma coisinha que a raza muito em breve vai corrigir também depois eu vou lá no fórum deles colocar essa esse problema o que eu encontrei no mais cara o jogo tá aí o simulador tá aí e tem um longo caminho pela frente ainda até ele tá redondinho e a gente sabe que a raza trabalha absurdamente no pós pós-lançamento dos seus simuladores a gente viu eles mantendo o automobilista atualizando melhorando e incrementando o automobilista por três dois três quatro anos depois do lançamento então tem muita coisa vindo ainda aqui eu acho que eu tô na a parte gráfica cara tá bonito os efeitos são bem mais bem mais bonitos que do automobilista não tá nenhum espetáculo assim eu acho que não tá eu achei um pouco mais feito o projeto cars 2 por exemplo em termos de efeito mas como eu desliguei algumas coisas eu preciso testar isso com mais calma e também como eu disse na versão beta a gente não pode levar tudo muito a ferro e fogo porque na parte gráfica também vai ser bastante melhorada tem bastante conteúdo já disponível eu coloquei aqui o o ams ou o stock car para testar porque é o conteúdo mais tradicional é o carro-chefe que eles né então e vamos manter isso aqui vamos tentar dar prioridade para isso aqui eu coloquei três telas a a resolução para três telas aqui mas eu não sei eu não tô sentindo uma distorção mas eu não tenho não tem correção das margens e eu não achei aonde que coloca para para configurar a questão de de ângulo de de imagem então se vocês verem distorções na parte nas telas laterais não tem muito que eu possa fazer até a por enquanto e a ver se essa é a última volta a última volta mas não mais senhores espere por muito mais vídeos aqui no meu canal do automobilista cada atualização da razer eu vou voltar aqui para para mostrar o que eles estão fazendo o que tá melhorando o que não tá funcionando ainda e a gente vai acompanhando o desenvolvimento desse simulador que já tá muito legal para mim é vamos acompanhar bastante de perto beleza então é isso aí pessoal falou tchau tchau